Ah, vai, vai, ela pega a cama né, vai Porque ela tá ruim de boca, tá fazendo sangue Tudo Isso, bebê, que cara dá um pulo aí Oh, dó! Isso aí é incrível, isso aí é uma batalha aqui, né, Fred? Isso aí é? É, não! Eu não tinha visto que ia correr, não é nada! Não, filho, é que eu comei um pouco! Mas comei um pouco! O cachorro tá no perigo! O cachorro tá no perigo! Olha aí, João Paulo, o que que tá acontecendo? E eu não tenho culpa! O cachorro tá no perigo, senhor! O cachorro tá no perigo! O cachorro tá no perigo! O cachorro tá no perigo! Mas você dá pra ele? Não! O cachorro tá no perigo! 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 Nesse cachorro parado, sem vergonha. Não, cara, cara que tá correndo de vergonha, é? Vira o parque! Olha eu, será que é um chumete? Eita, caralho! Vai, velho, velho! Aqui é cachorro! Nossa senhora! Eu quero ir pra vergonha! Olha eu, velho! Que coisa é um chumete? Que coisa é que estou fazendo? C桑 e tiquei, que coisa é um chumete! Claro, eu não sei. Que coisa é sim. Ele fudeu a gata, velho. Mas aí, achei de sangue.